E aí galera, vocês estão bem? Por que eu? Tô 10! Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje trago pra vocês mais um vídeo aqui de Ben 10. E dessa vez será um vídeo onde eu vou mostrar pra vocês aliens que talvez vocês nem conheçam, mas que foram criados e não foram mostrados na série. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom galera, antes de começar hoje, vamos deixar elas bem claras. Esses aliens assim, eles foram criados, mas eles não apareceram, só que tipo assim, a maioria aqui não tem assim uma prova, entendeu? Que eles existem, tipo não tem o link pra ter a referência. Apenas os dois primeiros tem, mas o resto não tem. Só que tipo assim, muita gente, principalmente gente da Espanha, que gente da Espanha tem a ciência de que esses aliens existem. E a galera da Espanha é a galera que mais tem conhecimento assim de Ben 10, que mais manja dos negócios. Então eles afirmam com toda a certeza que esses aliens existem, né? Então, e também por serem aliens, tipo, as informações sobre eles serem antigas, por ser que tenha se perdido os links, né? Algumas coisas assim, mas se vocês acreditam ou não, esses aliens, eles teoricamente existem sim. Então vamos começar aqui pelo Trial Wild, que ele é meio que um alien que seria uma baleia, uma baleia musical, alguma coisa assim. Ele seria meio que uma referência ao Michael Jackson, né? Até o próprio nome dele faz referência à música, né? A música do Michael Jackson. E ele seria o primeiro alien musical, vamos dizer assim. Só que a gente não sabe como é que funcionaria ele. Talvez ele, tipo, soltaria uma música ruim pra afugentar os inimigos, ou alguma coisa boa pra atrair ou distrair os inimigos, não sei. Mas ele também seria, vamos dizer aqui, um alien nadador, né? Já que ele é uma baleia e, teoricamente, poderia respirar embaixo d'água, alguma coisa assim. Mas eu acho que ele seria um alien bem legal pra fazer a referência aí, né? Ao Michael Jackson. Imagina aí ele dançando igual o Michael Jackson na série. E o Matt Jungemberg, ele afirma que ele é o alien preferido dele, que não apareceu. Próximo alien é o Ventriloskid, né? O Ventriloskid eu acho que você já conhece, porque eu já falei dele aqui no meu canal, mas... Enfim, esse alien, ele... Vamos dizer que ele apareceu na série, só que não apareceu. Calma, vou explicar. No episódio, vamos refazer a Guerra do Tempo. O Besouro, ele afirma que se transformou fora de cena em aliens que ele nem sabia que tinha. Eu virei aliens que eu nem sabia que tinha. Aí virei o Besouro. Vamos refazer a Guerra do Tempo. E o Derek White afirmou que um desses aliens foi o Ventriloskid. Só que isso meio que é um pouco confuso, porque... Anteriormente, um fã havia perguntado ao Matt Wayne se o Ben teria um alien telepata, né? No caso, ele tem que é o anfíbio, né? Assim, vamos dizer, oficialmente, é que apareceu na série que temos um anfíbio. Mas fora ele, né? O Matt Wayne afirmou que temos a espécie do Ventriloskid, né? Só que ele acaba dizendo que o Ventriloskid, ele não existe nesse... Acho que eu estou falando demais, entendeu? E dá a entender que quando ele vai falar que ele não existe neste universo. Isso é meio confuso, porque... Como é que o Ventriloskid não existe neste universo, mas ele... Vamos dizer que apareceu... O Derek White falou que ele apareceu lá em Vamos Refazer a Guerra do Tempo, né? Então isso é meio confuso, né? Tanto é que o Derek White gosta de quebrar as coisas que os outros falaram anteriormente. Isso ele já fez com o Dwayne Macduff e agora está fazendo com o Matt Wayne também. O Derek White gosta de fazer essas trollagens mesmo. Mas assim, o nome dele significa, vamos dizer que... Lula Ventríloca, ou seja, o Ben teria dois aliens Lula, que seria ele, e o Lula Cósmica. E a gente vê aí que como ele seria uma Lula telepática, o Ventriloskid, qual é um alien que já apareceu na série que tem essas mesmas características? Isso mesmo, o Sineptak das Forças Galácticas. Então, será que o Ventriloskid é da mesma espécie do Sineptak? Porque ele é um alien inteligentão, que tem telepatia, telecinese e também que é uma Lula. Então, teoricamente, seria esse alien e seria muito legal dele aparecer, né? Então, nós temos aí esses dois aliens, Trial Wild e Ventriloskid, que são dois aliens que não apareceu, mas que a gente tem provas, né? Os próprios caídos falaram que eles iam aparecer. Agora, os próximos aliens que eu vou falar aqui, eles não têm, assim, uma prova verídica que eles iam aparecer. Mas a gente acredita fielmente que sim, principalmente por causa que um canal chamado MadSist, lá da Espanha, ele fez um vídeo que eram todos os aliens do Ben, do Omnitrix, e nesse vídeo tinha esses aliens. Então, a galera da Espanha acredita fielmente que esses aliens existam, e eu também, né? Porque a galera da Espanha, como eu disse, no começo do vídeo, eles sabem muita coisa da Band 10. Então, esses aliens são o Sonambulizard, que ele meio que, a gente pode dizer que ele é um alien sonâmbulo, mas não um alien que teria poderes de dar sono aos seus inimigos, porque a gente já tem quem? Já tem o Peskydush, que é um alien que faz isso, deixa os outros com sono. A gente pode ter como embasamento os poderes dele no Pokémon Komala, que ele tem a habilidade Komatose, que é o quê? Ele meio que só vive dormindo, praticamente, ele é um sonâmbulo, tipo... E com isso, ele não é afetado com coisas, por exemplo, veneno, né? Ou deixar ele dormindo, porque ele já tá dormindo, né? Então, seria isso, né? O poder do Sonambulizard. Tipo, o Ben, quando ele transformasse nele, seria o momento que ele estaria com sono, né? Aí ele deixaria lá o Sonambulizard dormindo, enquanto ele ia fazendo as coisas, entendeu? Seria, eu acho, uma coisa bem interessante. Ele também teria, tipo, os poderes básicos de um lagarto, de arranhar, ter agilidade, subir nas coisas, e faria essas coisas dormindo, tá entendendo? Como se ele estivesse sempre em repouso, então ele teria sempre bem saudável, né? E cheio de energia pras lutas, podendo se esquivar rápido, os ataques, essas coisas todas. Temos aí também o Bunge, Esponja, que ele, em tradução literal, seria Esponja Elástica, ou seja, eu não preciso dizer quais seriam os poderes deles aí, né? Mas a gente tem, como embasamento essa fanart até aqui, né? Que ele tem os braços maiores que a gente tem, tipo, ele ia andar com os braços, né? E ele poderia esticar cada vez mais e mais, né? Seria um Alien bem elástico. E acho que meio que o pior, ele tem uma pegada meio que Esponja também, né? Então a gente teria dois Aliens assim, mas eu acho que o Bunge Esponja também teria uma certa resistência, e é claro, né? Ele faria o que toda Esponja faz, né? Que absorver a água e depois dispará-la, né? Acho que seria um Alien bem interessante, sim. Também teria aí o Croc Duster, que a gente pode, sendo bem francês, a gente pode considerar que ele seria um Alien da mesma espécie, daquele jacaré do clássico, né? Porque o Homem-Investor, ele pega várias coisas do clássico, né? Então acho que ele daria essa referência, né? Tipo, trazer uma espécie antiga que nunca mais apareceu para o Homem-Investor, né? Ele seria aí mais um Alien forte, né? Com dentes e garras e a cauda para poder atacar os inimigos. Eu acho que seria bem interessante. E isso daria um indício de que se ele teria no Omnitrix, a espécie do jacaré, é porque aqui é a espécie do Porco Espinho, que é a mesma espécie do Ardite, também estaria no Omnitrix, tá entendendo? Então seria muito interessante. E é claro, o Skid Marks, que seria mais um Alien rápido aí, né? Para competir aí com o XLR8 e o acelerado, né? Eu acho que ele cobriria algumas cenas do XLR8 na série, né? Sendo um Alien rápido, ele seria um Alien um pouco diferente do XLR8, porque ele é baseado em uma moto, né? Seria um Alien rápido, só que com pegadas diferentes, né? E ia ser legal para a gente comparar, tem quem é o mais rápido, se ele é mais rápido que o acelerado ou o XLR8. Acho que seria legal mais um Alien de velocidade. Também temos aí o Hacking Slash, que ele meio que, o nome dele é baseado em um jogo, né? Que significa combate corporal, tem a ver com combate corporal, então seria mais um Alien, né? Para combate corporal. Mas eu não sei porque nessa fanart tem uns negócios de energia, né? Nele, mas eu não sei. Mas, enfim, ele seria um Alien bem forte aí para combate fixo, só que com as pegadas diferentes, né? Não seria que nem os outros. Porque cada Alien, né? A gente sabe que tem poderes semelhantes, mas tem suas peculiaridades. O Splaterator seria um Alien parecida aí com o Gosmo, né? Vamos dizer que ele dispara aí uns Gosmo ácida, ou para grudar no inimigo, alguma coisa assim, que seria semelhante ao Gosmo, só que com as pegadas mais diferentes, né? Que a gente vê que ele parece ser mais venenoso, essas coisas. E também temos aí o Hipopótamas, que ele é um Alien baseado no Hipopótamo, só que ele parece ter uns pesos, assim, nas pernas dele. Então ele seria o quê? Ele seria um Alien que, assim, ele seria ágil na água, né? Porque a gente vê que Hipopótamas não são animais que vivem em ambiente aquático, mas, assim, para andar no solo, ele seria, vamos dizer, que lento, né? Por causa desses pesos. Ele seria um Alien que o poder dele seria baseado nisso, né? Nesse ser pesado e tal, para fazer peso nos inimigos, esmagar os inimigos. E é isso, galera. Mais uma vez, eu vou falar aqui para vocês que esses Aliens, fora o Trial Island e o Ventriloskid, esses Aliens não têm, assim, um embasamento verídico que eles existam, mas a gente acredita fielmente que eles existam. Talvez o link que falava que eles existam tenha se perdido com o tempo, mas está aí, né, galera? Para a gente acreditar ou não, mas, enfim, são mais Aliens aí que serão legais se eles apareçam aí na série. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero mandar um salve aí para o Rafael Curseno, que é ele que me sugeriu de fazer esse vídeo. E ele disse que ele tinha visto num site, né, que esses Aliens eram oficiais, né, que tinham sido divulgados pelos criadores, mas esse site meio que não existe mais hoje em dia, mas quero mandar um salve para ele. Quero mandar um salve também para os Alkaia, que me ajudaram a fazer o roteiro. Também quero mandar salve para a galera do grupo, Gabriel, Alexia, Renan, Leonardo, Henrique, Yuri. Inclusive o Yuri tem um canal, dá uma passadinha lá, vou deixar o link aí do canal dele na descrição. E Emanuel e os outros. Então, é isso, galera. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho. Falou e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!